É a JGT, eu tenho que explicar O dia da jovem cá, caçadores de gambá É a JGT, eu tenho que explicar O rei é um considerado, no TV vai te entregar É a JGT, eu tenho que explicar O rei é sinistro, quero ver tu encarar É a JGT, eu tenho que explicar O rei é sinistro Jovem garra, tricolor, fortaleza até morrer Tricolor de coração, eu sou da JGT Se liga, sangue bom, domingo é curtição Leão contra os gambá, jogo no castelão Acordo bem cedinho, venço pra São Mateus Me encontro com os amigos, com os brother meu São apenas oito horas, vamos comprar o rojão E dar aquela faixa que é do meu leão Arranja a bomba caseira, depois arranja o bambu Pra logo mais então quebrar os urubus E no caminho da sede, olha o que eu encontrei Um bicho pilantra da Ceará gay Então dei de soco reto, direto o ventilador O gado saiu voado e eu botei terror Então voltando pra Zará, com o troféu na mão Eu digo pra galera, eu trouxe com o rojão É a JGT, eu tenho que respeitar O rei é um considerado, o TV vai te pegar É a JGT, eu tenho que respeitar Mas o bonde é sinistro Então já são onze horas, eu tomo um banho voado Eu faço na cozinha um ângulo reforçado Com a camisa do bonde, eu já estou vestido Eu desço lá pra Zara, encontro com os amigos O bonde já está formado Os moleque são galerão Descemos pra Nazaré A espera do cambão Chegamos na pracinha Todos pra curtir O cambão já chegou O bonde vai subir Nós vamos pro Castelão Um tira mais de mil Cadê a Ceará? Quem tomou de rala e subiu E na viagem, meu mano, só rola curtição Negro fora na janela, surfando no cambão Já são dezesseis horas, chegamos no Castelão Passa uma ala, gambá, bola destruição Os covarde saem, correm no sol Um laranja que fica com a mochila Nas consta-ca de pé de sua vida É a JGT, tem que estregar Nosso bonde é sinistro Quero ver tu encarar É a JGT, tem que estregar Nosso bonde é sinistro Vacilou com sua faixa Mais uma pra coleção Vem outro com o Gonegues Que ganhou de fusão Entramos no estádio O jogo começou Quebrando os gambá Nós botamos terror 2x0 pro leão A jovem animando Final do primeiro tempo E os urubus chorando Olho pro lado Deles todos tem disposição Só tem nerd, covarde Só tem vacilão Final do segundo tempo O jogo vai terminar A jovem garra e invadir O terror vai começar A sola tá rolando Prepara a enfermaria Prepara a enfermaria Chega a geral Chega a cavalaria Os entram no campão Rumo ao terminal Pega o saraguê Fazer ele caça mal Chegando na Paragá O fight tá rolando O bonde já tá formando Tua joga arrebentando É a JGT Vem que explicar E eu considerar O PV vai te pegar É a JGT Vem que explicar Unidade ao vengar Caçador e de gambá É a JGT Vem que explicar Nosso bonde é sinistro Quero ver tu encarar É a JGT Vem que explicar Nosso bonde é sinistro JGT